Salve rapaziada, de boa pra quem é que eu sou o Renan da Futes Venho aqui no Noemi, aqui no ginásio gravar o jogo do Pelé Acabei de chegar, ele tá aqui com a camisa 51 Vou gravar um pouco do finalzinho do primeiro tempo E o segundo tempo E é isso, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto Quem quiser trocar ideia comigo me chama no whatsapp E é isso Vamos ver se o Pelé vai entrar, né Cheguei agora, não sei se ele já jogou Mas vamos ver, tá 2x0 pro time disparo Ó, qual passou o Tandré, ele tá jogando Rapaziada, sentei aqui pra dar uma melhor Gol, 2x1 2x1, 2x1 Falta 4x30 pra terminar E aí Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Reis Boa! Você já vai querer, cara? Felipe! Pode jogar, rapazão! Vai! Vai! Treta, treta! Co circuits! Láюда! Cooby, low finally! Boa! Boa. Estão em um gol. Boa, excelente! nucleus, Earn a Boa, Celeste. Boa! Vamos lá! Apaziada, acabou o primeiro tempo, 2x1 por enquanto, é isso, vamos ver se Pelé vai entrar agora. Apaziada vai voltar o segundo tempo aí, nada do Pelé entrar, será que o título vai ser vim ver o Pelé jogar e não entrou, sei não hein, vamos ver. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.